Centro de treinamento do Palmeiras em 4K com o drone Altel Evo Nano Plus Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gedão.com Esse vídeo foi criado após o duro teste com a função inteligente Dynamic Track que implementamos nesse drone Teste com muitos obstáculos que gerou um acidente e vale muito a pena assistir, o link está na descrição O Centro de Treinamento do Palmeiras fica na Barra Fumba, próximo ao Parque Jardim das Perdizes, ao Estádio do Palmeiras e ao Centro de Treinamento do São Paulo O qual já fizemos o vídeo, falta só acrescentar a fala e publicar O lugar é bem cuidado e bonito, até parece um clube de férias Quanto ao Estádio do Palmeiras, Allianz Parque, antigo Palestra Itália Temos planos de criar um vídeo em breve Saindo com o drone do meu prédio, percorrendo aproximadamente 2km em linha reta E tentar entrar dentro do estádio, torcendo para que não haja muita interferência eletromagnética Pois existem muitos prédios no caminho Agora vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o CT Palmeiras O Centro de Treinamento do Palmeiras é a Academia de Futebol, onde o elenco profissional do clube realiza seus treinamentos e preparações para as partidas A Academia de Futebol fica na zona oeste de São Paulo, perto da sede social do Palmeiras e do Allianz Parque, o Estádio do Verdão Ela foi inaugurada em 1991 e tem uma estrutura moderna e completa, com campos de grama natural, vestiários, academia, departamento médico, sala de imprensa e alojamentos Além da Academia de Futebol, o Palmeiras também conta com a Academia de Futebol II em Guarulhos, SP, que é usada exclusivamente pelas categorias de base do clube A Academia de Futebol II tem mais de 45 mil metros quadrados de área, com cinco campos em tamanho oficial, um deles com arquibancada e camarote Lá, os jovens talentos do Palmeiras recebem todo o suporte para se desenvolverem como atletas e cidadãos, com acompanhamento nutricional, educacional, social e psicológico O Palmeiras tem uma das melhores bases do Brasil, com vários títulos importantes conquistados nos últimos anos Em 2022, o time Sub-20 fez história ao vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no mesmo ano, sendo o primeiro a conseguir a tríplice coroa da categoria Os dados da Inteligência Artificial vieram do Bing Obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo